Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Bem-vindos ao canal. Hoje, embarcaremos em uma emocionante jornada pela vida, carreira e biografia de um verdadeiro ícone do cinema, Morgan Freeman. Este talentoso ator, narrador e produtor é uma das figuras mais respeitadas e queridas da indústria cinematográfica. Vamos conhecer a história por trás desse grande homem. Decred intentional. Eu posso lembrar que telahرت umidoختza. Ele tende uma OMker. Não sabia que poderia ter oustas feito. Certo, você sabe melhor do que isso já tinha feito. O que é a fine eye for action. Eu acho que você tem uma carreira direita ahead de você. E eu espero um dia, talvez, trabalhar com você em um filme. Mas até então, você vai para onde você está. Quando você come out on stage, we click sores três vezes, eu estouro a você e você caiu e morreu. E o que são fantasmas? Fantasmas são espíritos que saem dos mortos. Quero que vocês sejam meus fantasmas. Morgan Freeman nasceu em 1º de junho de 1937, em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos. Crescendo em uma família de classe média, desde jovem ele mostrou um interesse precoce pelas artes cênicas. Na escola, participou de peças teatrais, sinalizando o início de uma paixão que moldaria seu futuro. Muitas pessoas podem não saber, mas o estadunidense já serviu às Forças Armadas dos Estados Unidos e é apaixonado por ciências e aeronáutica. Após se formar no ensino médio, em 1955, ele recusou uma bolsa parcial para estudar artes cênicas na Universidade Estadual de Jackson. Freeman optou por se alistar nas Forças Aéreas dos Estados Unidos e serviu como um reparador de radar e se tornou aviador de primeira classe. Após quatro anos servindo, ele se mudou para Los Angeles, na Califórnia, onde cursou no Passadena pela Rose aulas de interpretação e dança. Cruz, eu sou Deus. O que você fez com a sopa não foi um milagre, Cruz? Foi um truque de mágica. É. Uma mãe solteira que trabalha em dois empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Depois de muito trabalhar no teatro e alguns prêmios recebidos por tais atuações, na década de 1980, Freeman começou a ganhar alguns papéis proeminentes em muitos longa-metragens, onde começou a se destacar. A estrada para o estrelato nem sempre foi fácil para Freeman. Após se mudar para Los Angeles nos anos 60, ele enfrentou desafios financeiros e tentativas frustradas de conseguir papéis significativos. No entanto, sua perseverança e talento inegável finalmente começaram a atrair a atenção da indústria cinematográfica. O papel que solidificou a carreira de Morgan Freeman foi o do sábio e redentor Elis Boyd em Um Sonho de Liberdade, 1994. Sua atuação impecável lhe rendeu uma indicação ao Oscar, marcando o início de uma série de performances icônicas que cativariam o público em todo o mundo. Ao longo de sua carreira, Morgan Freeman provou sua versatilidade ao desempenhar papéis em uma ampla variedade de gêneros, desde dramas intensos até comédias leves. Seja interpretando Deus em Todo-Poderoso, 2003, ou o detetive Somerset em Seven, Os Sete Crimes Capitais, 1995, sua presença magnética sempre deixou uma marca indelével. Frima acumulou inúmeras honrarias ao longo de sua carreira. O ator já recebeu indicações ao Oscar por sua atuação em Armação Perigosa, 1987, conduzindo Miss Daisy, 1989, Um Sonho de Liberdade, 1994, e em Victus, 2009. Freeman ganhou o prêmio como melhor ator coadjuvante, em 2005, por sua atuação em Menina de Ouro. Morgan Freeman recebeu um globo de ouro como melhor ator em comédia ou musical pelo filme Conduzindo Miss Daisy. Além do prêmio Cecil B. de Millie, solidificando seu lugar como uma das lendas vivas de Hollywood. Além de suas realizações cinematográficas, Morgan Freeman é conhecido por seu envolvimento em causas sociais. Ele é um defensor ativo dos direitos civis e do acesso à educação, contribuindo para diversas organizações beneficentes ao longo dos anos. Curiosidades No começo de carreira, era casado com Jeanette Adair Bradshaw, de quem viria a se divorciar em 1979. Morgan Freeman se casou com Mirna Colley Lee, em 16 de junho de 1984. O casal se separou em 2007. Morgan, hoje com 86 anos, é um pai orgulhoso a quatro filhos de relacionamentos diferentes. Let me tell you about a voice. Not this voice. But the one inside. The one that whispers. It tells me what's right and what's not. When to leave and where to go. It's not Shakespeare. It does not speak in memorable lines. My inner voice always gives it to me straight. Tells me who my real friends are. Ele é mais conhecido pelas atuações em Driving Miss Daisy, Glory, Robin Hood, Prince of Thieves, Unforgiven, Seven, Bruce Almig, Evil Almig, Million Dollar Baby, Shawshank Redemption, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises Invictus. Atualmente, é o produtor executivo do drama Madam Secretari, da CBS. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar? E assim encerramos a história deste ator incrível que continua a inspirar e encantar o público com sua presença cativante e talento inegável. Sua jornada desde a infância em Memphis até o estrelato em Hollywood é verdadeiramente notável. Esperamos que tenham desfrutado desta viagem pela vida e carreira deste ícone do cinema. Não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar este vídeo. Até a próxima! Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!